A estátua caiu. Caiu porque nós a derrubamos e colocamos para baixo. Acima do descaso, acima do desinteresse em resolver a situação, acima da misoginia e do machismo que normaliza e minimiza qualquer crime de violência contra a mulher, existem leis, existe a democracia e a constituição e essa deverá ser seguida. E é por isso que essa estátua será retirada, porque não podemos normalizar e minimizar nenhuma violência contra a mulher. Pouco importa qual seja, esse é resultado da força, esse é resultado da luta, da organização e da mobilização feminina, para que juntas possamos criar uma sociedade mais justa, segura e equânime para todas. Sigamos, sigamos construindo todas as possibilidades para que possamos ocupar todos os espaços sem medo e juntas, possamos estar lá com segurança e pensando e trazendo esses homens como aliados para que possam repensar as estruturas que compõem o machismo e forjemos uma sociedade em que todos possam ser aliados no combate a todas as violências. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto